Que o governo, ele trabalha para os amigos. Os benefícios e isenções fiscais aqui em Minas Gerais, eles são assustadores, são escandalosos e com pouca ou nenhuma repercussão para a economia do nosso Estado. É um governo que é contra o funcionalismo e, portanto, ele é contra a população. É um governo de muito marketing, de muito Instagram e pouca efetividade na política. E aí o governo Zeman, do governo Lula, ele fez o que pôde para atrapalhar. Porque se você tirar a polarização do governo Zeman, não sobra nada. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo a deputada estadual Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao Café com Política. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos que estão conosco. Eu estava mesmo com saudade de tomar esse café aqui com vocês. Bem-vinda, viu, deputada? Prazer tê-la aqui. Obrigada. Deputada, vamos conversar, conversando sobre algo que está próximo de ser elaborado. As diretrizes principais do orçamento de dois mil e vinte e cinco estão colocadas. Eu queria um ponto de vista da oposição sobre o que é preciso e que tipo de direcionamento o governo Zeman está dando para o orçamento, que a oposição considera que não está alinhado com o que deveria fazer e que a oposição, evidentemente, promete trabalhar para modificar nesse orçamento para o ano que vem. Privilégio para os amigos, né? Acho que esse é um ponto que o governo Zeman foca muito. A propaganda dele é diferente, né? Como se ele fosse um não político a serviço do povo mineiro. Mas quando a gente pega, por exemplo, o orçamento, a gente identifica que o governo, ele trabalha para os amigos. O que eu quero dizer com isso? Os benefícios e isenções fiscais aqui em Minas Gerais, eles são assustadores, são escandalosos e com pouca ou nenhuma repercussão para a economia do nosso estado. Então, se eu pudesse dizer um assunto sobre orçamento, eu diria isso, né? As diretrizes de orçamento que foram aprovadas em julho, encaminhadas pelo governo Zema, tem 25%, por exemplo, de isenção de arrecadação de ICMS. Mas como é que um estado que está dizendo que está com problemas, que precisa aderir ao regime de recuperação fiscal, etc., né? Abre mão de arrecadação como esse governo abre mão, né? Recentemente, em 2023, nós aprovamos uma legislação... Nós não, porque eu votei contra, desculpa. Mas a Assembleia aprovou uma legislação aumentando privilégios para grandes locadoras de carro, que já tem privilégios na hora de comprar o carro, na hora de vender o carro, na hora de pagar ou de não pagar impostos, já tem uma dinâmica enorme de privilégios. E ainda assim, foi aprovada uma legislação aumentando privilégios. Então, o governo Zema é um governo de privilégios, né? Enquanto a população não tem efetividade de políticas públicas. Para você que está nos acompanhando aqui agora, no Café com Política, você consegue lembrar alguma coisa importante, estrutural, que o governo Zema fez em Minas Gerais? Positiva, né? Que eu quero dizer. Você não tem política para o desenvolvimento do Estado. Então, eu destacaria isso. Deputada, a senhora fala que o governo de Minas é um governo de privilégios, né? É um governo para amigos. E que os ouvintes, né? Quem está nos acompanhando, não consegue lembrar algo que o governo tenha feito de bom. Vamos começar falando especificamente sobre o funcionalismo público. Porque tem uma grande preocupação em relação ao regime de recuperação fiscal, em relação à dívida de Minas, que o próprio governo diz que não quer voltar a deixar de pagar o funcionalismo público. O que mudou para a educação, para o funcionalismo público, desde que o governo Zema assumiu o Estado? Me permita só uma observação? Claro. O governo Zema faz essa frase sobre salário. É uma estratégia de marketing. Se nós observarmos o governo Zema desde 2019, ele tem uma dinâmica de frases únicas. Porque assim ele tenta construir narrativas. Então, ao mesmo tempo que para a sociedade, ele faz a propaganda, Minas está nos trilhos, mas a dívida de Minas aumentou assustadoramente durante o governo dele. Mas aí, ao mesmo tempo, ele diz, olha, se eu tiver que pagar a dívida, eu não vou conseguir pagar salário. E ele faz a mesma frase. A mesma frase tem seis anos. Então, você tem uma estratégia de marketing. Como é que Minas está nos trilhos se ele não consegue pagar salário, se ele pagar o que deve? Não é contraditório? Acho que esse é um ponto. O segundo, que é um governo que é contra o funcionalismo. E, portanto, ele é contra a população. Por quê? Porque quem presta serviço à população? Quem é que está na escola nesse momento? Quem é que está lá no hospital João XXIII nesse momento? É o servidor público. E aí, o governo Zema, nesses seis anos, ele não conseguiu fazer nenhuma política, nem de valorização, nem de respeito, gente. Eu estava com uma plenária da educação ontem, e um professor dizia, Beatriz, eu tive 900 reais de desconto no meu contra-cheque, para um professor que ganha 2.600. 900 reais de desconto, porque ele fez algumas paralisações lutando pelo Ipseng. Ou seja, o governo consegue punir as pessoas quando elas lutam pelo mínimo, que é o direito ao Ipseng, que é um projeto que está na Assembleia e que vai destruir o Instituto se for aprovado. Então, voltando à sua pergunta, o que mudou? Mudou que piorou. A situação do servidor piorou muito. O poder de compra desse servidor não conseguiu acompanhar. Então, a cada ano, a situação, o salário do servidor compra menos do que comprava no ano anterior, você não tem nenhuma política de valorização mínima, a educação, por exemplo, ficou os primeiros seis meses desse ano com quase 40 mil servidores ganhando abaixo de salário mínimo, que são as auxiliares de serviço. E toda pauta na Assembleia é uma pauta de retirada de algum direito que o governo manda. É uma pauta sempre de destruir alguma coisa. Eu acabei de falar do Ipseng, tem o IPSM, que é o Instituto de Previdência de Servidores Militares, as questões relacionadas... Teve uma legislação de contratação temporária que o governo tentou aproveitar para ampliar a retirada de direitos. Agora, o secretário de Educação acabou de anunciar um grande projeto de privatização das escolas. Ou seja, de novo, vai ter um grupo de privilegiados que vão ser OSs, organizações sociais, que vão ter acesso a dinheiro público da educação, os 25%, que não deveria... As entidades privadas não deveriam ter acesso ao dinheiro público que deveria ser investido na educação. Então, piorou bastante. Se eu pudesse sintetizar a sua pergunta, piorou bastante. Quero lhe perguntar sobre regime de recuperação fiscal. O governo tem enfrentado, mais recentemente, problemas que extrapolaram a Assembleia Legislativa. Ele já tinha uma dificuldade muito clara dessa aprovação por lá, mas em função da tramitação do Propag, das decisões do Supremo Tribunal Federal, encontrou alguma maneira de ter algum respiro para essa discussão. Quero lhe perguntar do ponto de vista do que o governo está fazendo nesse momento, deputada. O caminho do governo, esperar até o próximo dia 28, ou algo dessa natureza, está tranquilo na sua avaliação para o que o governo precisa resolver? O governo está encaminhando a discussão de uma maneira minimamente satisfatória na avaliação da oposição, de dizer, olha, esse aqui é o nosso caminho, queremos ir por aqui, a nossa aposta no Propag, e está fazendo mobilizações suficientes para conseguir aprovar as propostas? Não, não. Eu tenho, inclusive, algumas dúvidas, quer dizer, entre o marketing e a realidade, eu vou explicar um pouquinho esse processo que eu acompanho desde 2019. Primeiro, 2019 a 2022, o governo Zema tinha, é um governo federal aliado, e, portanto, ele tinha plenas condições de resolver a situação da dívida de Minas. não resolveu. Por quê? Porque nunca foi interesse. Nunca foi uma questão do governo de Minas resolver o problema da dívida. E aí veio a questão do regime de recuperação fiscal, que cumpre uma tarefa de facilitar o que o governo quer. O que o governo quer? Privatizar. Ele quer deixar de ter a escola pública, saúde pública, as nossas estatais, entregá-las para os amigos. No início da nossa conversa, isso é um governo de alguns privilegiados. Então, o regime de recuperação fiscal cumpria essa função, de facilitar que ele pudesse fazer toda essa agenda com uma autorização, que é essa adesão. E o governo, na verdade, ele já conseguiu uma autorização para encaminhar a adesão ao regime de recuperação fiscal no STF. É importante a gente lembrar disso. Por que que não foi finalizado? Por que que o governo demorou tanto a encaminhar as questões técnicas à Secretaria do Tesouro Nacional? Por que que no meio desse processo o governo tem posturas e comportamentos que são contraditórios com o regime de recuperação fiscal? Um Estado que está em regime de recuperação fiscal não aumenta o salário do próprio governador em 300%. Nem dos seus secretários, nem do seu vice-governador. Um Estado que está em regime de recuperação fiscal não paga getons, né? Que é aquele plus enorme, né? Quando os secretários participam de conselhos, reuniões, etc. Então, na prática, um Estado que está em regime de recuperação fiscal não aumenta isenções fiscais. Eu acabei de dizer só de ICMS o Estado está abrindo mão de 25% da arrecadação de ICMS. Se você está em recuperação fiscal, você não tem essas práticas. Não sou eu que estou dizendo, a minha opinião é a própria essência do regime de recuperação fiscal. E não tem transparência, porque o regime de recuperação fiscal requer um plano. E aí, o governo Zema teve uma enorme dificuldade em encaminhar esse plano à Assembleia. Encaminhou de forma incompleta. Fez uma atualização agora, em abril, maio desse ano. Não tornou isso público. Ou seja, ele ainda queria que a Assembleia aprovasse um regime sem que nós tivéssemos acesso à atualização do plano. Então, também é um governo que não tem transparência. E é um governo de uma frase só, regime de recuperação fiscal, sem ter, de fato, buscado alternativas para resolver o problema da dívida. Porque, gente, vocês que estão nos acompanhando aqui, a dívida vai ficar maior. Depois de nove anos, a dívida vai ficar maior do que a que está. Então, não é sobre dívida, adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, acho que esse é um histórico importante para demonstrar as contradições, como é que o governo não fez uma gestão para enfrentar a dívida. E aí surge essa alternativa real, construída a partir do diálogo do presidente da Assembleia, Tadeu, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de apresentar algo que avance para resolver o problema da dívida sem sacrificar a população e enfrente a situação da dívida de Minas com a União. É isso que eu, particularmente, aposto nessa alternativa, porque é o que está colocado para a gente enfrentar a dívida. O regime de recuperação fiscal não enfrenta a dívida. Tem outros objetivos e o governo está usando essas sucessivas prorrogações, sejamos francos, para não pagar nada. É o primeiro governo, desde que Minas tem uma dívida que, na minha opinião, essa dívida deveria, inclusive, ser auditada. Mas é o primeiro governo que não paga as parcelas da dívida. E essas sucessivas prorrogações de prazo fazem com que o governo nunca finalize o prazo que ele tem, porque a própria adesão ao regime de recuperação fiscal te dá um prazo de 12 meses para que você inicie o pagamento. E essas sucessivas prorrogações, elas, na verdade, acabam favorecendo o governo que não paga dívida, que não negocia e que fica nesse discurso único. É um governo de muito marketing, de muito Instagram e pouca efetividade na política. Desculpa interrompê-la, viu, deputada? Esse não enfrentamento, esse não plano de enfrentamento do governo de Minas, na opinião da senhora, foi uma falta de planejamento? Um não enfrentamento pensado propositalmente? O que aconteceu que o governo não teve essa política de enfrentamento a essa dívida do Estado? Não quis. Ele nunca quis enfrentar. Ele se beneficiou de vários liminares que foram... As ações foram propostas durante o governo do Fernando Pimentel. Então, ele usufruiu dessas decisões liminares e nunca quis. A verdade é que ele nunca quis enfrentar, de fato, a situação da dívida de Minas. A senhora vê condições objetivas de uma aprovação e eu estou perguntando, claro, porque há conversas, imagina, entre a bancada federal e a bancada aqui de Minas Gerais. De que até este próximo prazo dado pelo STF, tenhamos condições objetivas de uma aprovação por Senado e por Câmara dos Deputados ainda, deputada? É, eu acho que esse é o esforço, né, que precisa ser feito. Mas, de qualquer forma, eu acho que é preciso reconhecer que foi a primeira vez em muito tempo que nós tivemos, ou a primeira vez, né, que nós tivemos, de fato, uma discussão e proposta efetiva pra enfrentar a situação da dívida. E também, enfrentar essa situação não é algo que você consegue em curto prazo. O que que eu observei nesse período todo? E aí, vamos falar, eu já falei do governo Zema no governo federal anterior, e aí o governo Zema do governo Lula, ele fez o que pôde para atrapalhar. Era muito comum às vésperas de votação na Assembleia, os secretários do governo, o próprio governador, subir o tom, né, voltando à estratégia de marketing. O governo Zema usa uma estratégia de marketing, que é a polarização com a esquerda. Então, vocês vão observar que toda vez que chegava perto de alguma votação relacionada ao regime de recuperação fiscal, o governo elevava o tom nessa polarização. Porque se você tirar a polarização do governo Zema, não sobra nada. É um governo que fica seis anos no palanque, alimentando essa polarização, se colocando aí, inclusive agora, né, como alternativas na continuidade dessa polarização. Então, é um governo que tem como política e como marketing, como propaganda, a polarização. E, de fato, ele não consegue trabalhar para resolver os problemas do Estado, para buscar recursos, para buscar parcerias. Então, ele... Mas acredito que tudo isso é por opção, né? Não é nem por uma incompetência, é por uma opção. É a ideia, né, do não político, que vem para a política, mas faz a mais tradicional política, que é... que é esse processo que hoje o governo Zema coloca minas refém, né, dessa situação. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, deputado, mas eu não quero deixar de lhe perguntar sobre uma questão específica do Ipseng. A gente já trouxe aqui diversas posições a respeito do projeto que o governo Zema pretende levar até a sua aprovação final na Assembleia Legislativa. Eu quero, do ponto de vista da senhora, saber o seguinte, existe alguma alternativa e o governo coloca isso como uma possibilidade ou algo impossível de se fazer. Há condições de se manter sustentável o Ipseng sem um aumento de contribuição ou a posição da oposição é, olha, precisamos de um aumento de contribuição, mas para faixas específicas, para não incluir dependentes X ou Y, tem alguma solução específica? Eu pedi a auditoria, né, do Ipseng. Eu tenho uma representação do Tribunal de Contas do Estado pedindo auditoria porque as contas do Ipseng não tem transparência, não são públicas e, portanto, você não tem condições de entender o que aconteceu nesse último período, né? A gente teve sucessivos ataques ao Ipseng, posso lembrar, por exemplo, em 2014, quando no final do governo, o governo pegou o dinheiro do Ipseng e colocou no caixa único, né? A questão de um financiamento do Ipseng já foi construído porque o Ipseng hoje tem co-participação, né? Então, os servidores, seus dependentes, além de pagarem a contribuição mensal, eles pagam pelos procedimentos, né? Numa co-participação, mas o projeto que está na Assembleia não é sobre aumento de contribuição. Ficou focado no aumento que ele é gigantesco, mas o projeto que está na Assembleia é um projeto que acaba com o Ipseng. Então, assim, a gente tem que ler o projeto, pelo menos eu me esforço sempre para ler o conteúdo do que está na Assembleia e ao ler o projeto é um projeto que acaba com o Ipseng, né? A começar porque tira o Ipseng de uma lei complementar e coloca numa lei ordinária o que quer dizer que qualquer alteração precisa de um número menor de deputados para a sua aprovação. Isso facilita, né? Mudanças cada vez maiores. Autorização para a venda de patrimônio do Ipseng, né? Que tem pouca repercussão no Instituto pela própria avaliação dos imóveis, mas que tem muita gente de olho. Olha o debate dos privilégios para os amigos. Tem muita gente de olho nesse patrimônio que são imóveis bem localizados. Você tem uma situação de retirada de mecanismos de fiscalização porque mexe de forma estrutural nos conselhos, né? Então você tem muita coisa no projeto de lei além do aumento de contribuição. Eu não tenho dúvida que se fosse algo dialogado com transparência, com acesso às informações, os próprios servidores discutiriam o financiamento e topariam algumas mudanças em valores, né? Mas a questão que está em curso não é essa. Você não tem um estudo de impacto, um estudo de impacto. Por que que o governo está aumentando contribuição para pessoas acima de 59 anos? Que impacto isso vai ter no IPSEG? Não sei, não tem estudo, né? Por que que o governo está aumentando o teto que é individual de 275 reais para 500 reais por pessoa e aí cada dependente tem um novo teto? Ou seja, uma professora com dependente pode ter 1.500 reais de desconto num contra-cheque de 2.600 reais. Por que que esse aumento? Não sei, não tem estudo. Então você não tem estudos que demonstrem que essas mudanças elas serão necessárias e efetivas para melhorar o Instituto, né? Por isso que o projeto de lei ele é um projeto para desmontar o IPSEG e se ele for se o governo for bem sucedido nisso o próximo alvo é o IPSM, né? Que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Por isso a nossa oposição porque no seu conteúdo é um projeto que destrói o Instituto de Previdência. Nós conversamos com a deputada estadual Beatriz Serqueira do PT aqui do Café com Política de hoje. Deputado, obrigada, viu, pela participação. Oi, gente, eu que agradeço a generosidade do convite, a oportunidade de estar com vocês e agradeço a generosidade de todo mundo que está nos acompanhando aqui nesses debates. E quero convidar, me permita? Claro. Quero convidar as pessoas para irem acompanhando o nosso trabalho através das nossas redes sociais. Eu faço prestações de contas diárias daquilo que a gente tem feito de trabalho na Assembleia Legislativa e colocando aí o nosso mandato à disposição das lutas que são importantes para Minas Gerais, para a população e para os servidores públicos. Obrigado mais uma vez, deputada, pela presença aqui no Café. Muito obrigada.